Caru, é você, meu brother, o Vesgo, cara. Você é gente boa pra c******, cara. Que isso, cara? O Vesgo, cara. Você é sangue bom demais, cara. Eu te sigo, maluco. O Vesgo? Corra, cara. Ele é gente boa demais, cara. Ele é o Vesgo, cara. Você é gente boa pra c******, cara. O Fallen paga pau pra ele, rapaz. Esse cara é muito da hora. Só tem mineiro aqui nessa lobby, meu filho. É que não é em pão mesmo. Tá ligado, sou? Cara, eu conheço. Eu conheço a voz do Donk Peek, cara. Eu conheço, cara. Chega, chega, chega. Ah, muito zá, muito zá. Nada tapete, nada tapete. É, ó. Beleza. Vamos chegar somando? Abre, duro e dá duro. Tá buraco, buraco. Rato, 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 rato. Uhu! Altariavão, bora. Agora que ele reconheceu, que isso, cara? Mas não sou famoso ainda não. Ainda não. Um dia eu vou ser tão gigante no YouTube, mas tão gigante no YouTube, rapaziada. Que eu vou comer um samba todo dia. Dá um PC Gamer. Ah, não tô dando assim também, não. Eu dou, mas não dou tanto. Vamos pagar esse meio aqui, mas chega atrasado, ó. Abre duro. Ah, do tapete. Tapete, vindo, 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 vindo. Tiraram. Molei lá. Tem cara meio. Tomei um porrada ao meio aí, mano. Mano, o cara cagou, v****. Ele matou no susto. Gigante você já é, cara. Só falta ser conhecido. Peraí, cês tá me chamando de gordo? Eu escutei isso? Tem ao meio. Por que eu não vou dar cara aqui? Cara, é muito difícil tocar atiro aqui. Tem tapete, louquinha. Tapete. No mínimo dois. No mínimo dois. Passando meio, passando meio. Tá indo pegar ele. Tá indo pegar ele. Peguei um. Ih, tá rolando um pagodão na B lá. Vamos chegar somando? Pegou ela pro B. Toma. Dois miados. Tá vã. É B seguro? B seguro. Vã, vã, vã. Moscou. Infiltrei, tá? Infiltras. É o tarefa infiltrador profissional. Você vê, né, rapaziada? Por que eu adiantei o bombe? Como tava rolando tocação lá na van lá, cara, eu adiantei o bombe pros caras não saberem de mim. E daí eu esperei o plantio pra poder matar um de graça. Eu fiz de propósito. Eu pensei, a intenção é pegar um plantio, entendeu? Porque os caras não iam saber de mim, não. Porque o pagode tava rolando lá do outro lado. Ó, se você for passar, já vou montar logo a carroça aqui. Pra impedir os caras de avançar, entendeu? Daí só mira. Ó, os caras bagaram bastante lá. Pode ter. Se quiser sim, mano. Por que eu não vou dar a cara aqui? Esse moleque aí vai me dar um porradão. Vamos picar pela liga? Ih, tá dando certo não. Mano, essa AWP tá quebradíssima. Tá f*** com ela. Hum, palácio. Vamos jogar só, mano? Tomou tiro varado. Cara, muito barulho e pouca fofoca. O moleque do meu time, ele avançou na caverna. Então, a chance de ter cara na... Pra B é grande. Pera aí, gente. Ó lá, falei? Mano, C4B, v***a. Larga tudo e volta a B. Vamos reposicionar aqui, tropa? Relaxa, tô com C4B. Donk, mais um tapete. Pô, tinha um bem atrasado ainda, velho. Mais um tapete. Boa, boa. Beleza, bora. Você viu, rapaziada? Como é que eu jogo no negócio aqui, cara? Eu mato um, mudo posição. Mato outro, mudo posição. Bora, tropa. Ó, fica ligeiro que os caras podem abrir meio aqui e botar firme, hein? Ó, não tá rolando pagão, não tá rolando nada. Vamos tentar rotacionar. Ó. Puxou a... Puxou a... E... Viu, bomba? C4A. Beleza. Só põe na mirinha e punindo o erro. Vamos tentar comer... Ó, os caras não jogou, rapaziada. Pra esse cara estar larguendo é muito grande. É muito grande a chance. Então vamos parar a mirinha nessa liga aqui. Ele pegou minha arma. Esse cara não jogou. Pegou a arma. Esse cara tá flanqueando pela B, dois palitos. Falei, olha lá. Sempre lurqueia. Então presta atenção nisso, hein, rapaziada. Se o moleque não tá dando contato, não deu contato em hora nenhuma no bombear, cara, ele deve tá lurqueando. Ah, é o seguinte. Resposta favorável, hein? Eu vou dar aquele pique gostosinho no rato, filho. Vou sentir tudo. Ó. O cara desesperou mais do que eu, rapaziada. Tinha um cara B. Tá bem. Deus é bom, mano. Isso aí, viva o pac... Você viu, McKnicks? Ó, tem um moleque meio. Cara, eu não vou dar cara nesse meio aqui, rapaziada, por um motivo. Vai ter cara parada no rato ou algo do tipo. Vou até varar aqui, olha. Falei? Tem cara rato. Pique que pega, mano. O nível é muito baixo. O pessoal do nível mais baixo, a única noção que eles têm no jogo é ficar parado. Durante o TR. Caru, é você, meu brother. O visgo, cara. Você é gente boa pra cá. Cara, o que é isso, cara? O visgo, cara. O visgo, cara. Você é sangue bom demais, cara. Eu te sigo, maluco. O visgo? Porra, cara. Ele é gente boa demais, cara. Cara, ele é o visgo, cara. Posso ser gente boa pra cá, cara. O Fallen, o Fallen paga pau pra ele, rapaziada. Esse cara é muito da hora. É verdade. É verdade. É verdade. Vira o pano de um pique. Não, ia apagar uma coisa que eu vou seguir, então. Mas claro, tem que seguir o cara, meu. O que é isso, cara? Tava junto, tava junto. Tamo junto. Cara, ele... A ALP dele tava usando... A ALP dele tava usando adesivo do Simple. O Fallen mandou ele tirar o adesivo do Simple e colocar o dele. O do Fallen. O Fallen só ficou nervoso, cê viu? Ficou. Eu vi o vídeo, cara. Eu vi o vídeo. Da hora, cara. Que da hora. Que cara, gente boa. Pra pegar, não. Tomei, Tomei, Tomei Scout. Por isso que eu falo em Pagapau, né? Pai, vamo pegar nesse rato aqui, rapaziada. Boa. Aí, ó. Esse piquezinho aqui é de cria, mano. Mano, esse smoke meia aqui é de quem? Pra não entender. Vai trazer pra mim. Uai, tem um M4 aqui no chão, time. Se tiver, eu bando o meio. Aonde que eu não tô vendo? No chão da base aí tem M4, hein? Boa, verdade, verdade. Luquinha, pega aqui, Luquinha. Pega aqui, Luquinha. Vai ali, Luquinha. Vai ali, Luquinha. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem um P9 lá. Eu peguei a M4. Meio tem. Tinha. Tinha. Banguei meio. Tem esse friso, né? Ó, troquei pra lá. Boa. Ai, tá. Tetris, tetris, tetris. Nossa, mano. Mano, eu vou abrir duraço nesse rato, velho. Duraço. De catupiru aqui, ó. Vou jogar o catupiru em fora. Ó, pode ruxar. Sou eu rato, sou eu rato. Ih, vamo voltar, vamo voltar. Chega sua, mano. Olha no mapa lá, rapaziada. O mapa não tá aparecendo na... Por vocês. Ah, velho. Cara, tudo aqui eu não aguentei, não. Tava recarregando, né? Tudo dentro do arco. Faço CT. Abc, abc, amarela. Abc, abc. Pode abrir duraço. Ixi, não sei o nome. Tá em cima, tá em cima. Tava em cima. Bora. Defusa esse trem aí, doido. Peguei um B. Ó, neguei meio, rapaziada. Vamo voltar aqui e tentar pegar um cara nessa A, porque pode ter alguém vacilando aqui, olha. Ninguém? Vê se agora tem meio, porque a smoke tá até passado. Tem que ficar ligeiro, porque pode ter cara rato, rapaziada. Cara trabalhado, não tô jogando no mapa e tudo. Tem B, tem B, tem B, tem B. Opa, tem B. Pra virar, vou. Olha lá, ó. Tem um cara meio. Vamo tentar se tomar na B? Ó, morreu um cara na A. Caverna é um piado. Ai, nossa, tem mais um rato. Ô, mano. Ficou famoso, esqueceu dos amigos. Eu tô jogando e conversando aqui, velho. Tá ligado? Tá certo. Nossa, nossa. Tô jogando e conversando aqui com um cliente aqui no WhatsApp. Ou seja, não. O que tem? O que é isso, cara? É B, é B, é B, é B, é B, é B. Que é isso, gente? Nossa, cara. Olha aí, Zep. Ai, gente. Desce a smokey, Volcan. Desce a smokey, Volcan. Do, claro. Pode até isso. O jatá lá. Tá com você. É que eu bango? Cara, não dá a cara, mano. Ai, tomei L. Tô olhando CT. Hum, o cara me humilhou no bomb. Eu achei só. Gente, do céu. O que que tá acontecendo aqui? Ô, meu Deus do céu. Tá muito smokey. Eu não tô entendendo nada. Deixa eu ver. Eu não falei. Smokey o L. Mano, só vamos pôr um erro no meio aqui, ó. Essa galera no rato machucou, hein. A flecha, a flecha, Taru. Flecha. O que é que flecha meio? Tomei o livro ali. Vai atacar até a mãe aqui, hein. Tem cara pra esquerda. Pra esquerda, verde. Caraca, mano. É muita bomba. Tem por fora de lado. Tem por fora de tipo L, hein. O último é o Forrest. Onde está Mercado. 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 Tem sombra. Mercado dentro do bom. Caralho, os caras parecem... Sei lá, mano. Eles jogam piscões. A gente vê o que que faz. Quisar o barco, tem. Boa, Docão. Boa, boa, boa. E agora? Peguei ligação, ligação. Boa, boa, boa. Vamos fazer um barulho. O janelão tem um. Ele pegou a formação. Pegou a formação. Se quiser eu fulano. Se quiser eu bando o meio. Liga tem aí. Liga tem aí, verdade. Os caras não dão a cara. Estou muito recuado. Tomei, tomei. Liga aqui, ó. Liga aqui do cantinho. É, mano. É Forrest, ele caralho. Ele no bombe já, homem. Planta default aí, vai. Planta default. Eu acho que eu furo isso. Não, não. Vai, mano. Caraca, tijolaram que atacou na minha cara. Tem cara rato, cara rato. Se for que eu era. Peguei um rato. Peguei um rato. Vou fazer mal. Rato não tem não. Peguei um cara na... Eu matei, eu matei. Pega ele de costa aí, verdão. Ele não sabe de você, não. Boa. O cara comeu aí, ó. T-12. T-CT. Boa. Posso cair, bomb? Pode, pode, pode. Posso cair, bomb? Beleza. Beleza, tropa. Esse aqui, bonitinho aqui, ó. Você que é rico, Tarou. Pega o super light, eu sou rico. Cabecinha. CT. Cabecinha morta. Ele é eu, ser rico. Bora, cara. Tarou. Oi. Eu vou almoçar. Você é um cara, eu sou teu fã, cara. Se a gente não vai falar, você merece. Você merece. De tarde, você fala. Depois ele vai... Depois ele vai babar com você. Que isso? Valeu demais, cara. Tamo junto, hein, rapaziada. Tamo junto, todo mundo. Eu tenho que almoçar também, que eu tenho que buscar minha filha na escola. Valeu demais. É nóis, hein, família. Valeu. Tchau.